Alô, torcedor band de todo o Brasil, direto de americana pra você, mais uma partida do Campeonato Paulista. O Corinthians que venceu na estreia, pegando o Paulista, cumprindo uma suspensão, por isso que o manda de jogo aqui na estádio americana. Ah lá, vê, direitinho aí, dá pra ver, parece que são 11 gols pra equipe do Corinthians, mas o zero tá apagado embaixo e em cima, começa o jogo, tá 0x0. Lá vai o Guilherme, tocou na esquerda pra Wendel, chegou pertinho na grande área, grande defesa, duas excepcionais defesas do Juliano. Danilo duas vezes, primeiro com a cabeça, Juliano defendeu, voltou pro Danilo, ele defendeu de novo. Oh, que maravilha o Juliano. E essa é a jogada que o Mano vem fazendo, já fez contra a portuguesa que saiu os dois gols, tanto do Romarinho, como o segundo gol do Guilherme também, que são as jogadas pelas laterais. O Wendel chegou, sem marcação nenhuma, até porque o Raul tinha que encostar no Wendel, ele fez o cruzamento, o Danilo sozinho, na frente do Diego Santos, cabeceou, o Juliano fez uma grande defesa. Fica todo mundo ali na entrada da grande área, esperando o levantamento. Passou pela bola, cheio de graça, no cruzamento, mas estava impedido, marcou o bandeira. Já estava impedido o Gia. E o Jeff Silva ameaçou que ia cruzar. Colocou em ação o Diego Macedo, o Diego Macedo vai pra grande área ou não? Vai cruzar, cruzamento é feito, a bola passa, passa pertinho da cabeça do Guerreiro, e sentiu a sensação do gol, hein? Essa é a grande vantagem do Diego Macedo, que o Diego Macedo não foi pênalti. E os dois laterais muito bons, viu, Luciano? Estão cruzando muito bem. Olha o Dinelso, olha o Dinelso, bateu perigosamente, a bola passou, com o goleiro, o Vendel batido, é tiro de meta, Corinthians. E a pequena torcida do Paulista vibra e muito. De marcação ele não pode brincar. De calcanhar, bom toque do Danilo, foi pra tabela, Wendel vai pra ali, de fundo saiu o cruzamento, o Guerreiro de cabeça ajeitou, Romarinho vai bater, bateu fraco, fraco demais. Juliano pratica a defesa pra equipe do Paulista. Dá a bicicleta, pô, no momento que veio o cruzamento. Lá vai o Corinthians, depois de um erro feito pelo Rodriguinho, o Guerreiro quando chutou foi bloqueado, pelo Jean. Olha o Patrick, deslocado pela direita, vai Patrick, botou na grande área, entrou, tocou de cabeça, eu não sei se tava não, bandeirinha deu, hein? O bandeirinha deu. Recuperação foi feita pelo Luzmar, olha o Raul, fechou com perigo na boca do gol, levantou, passou pelo goleiro corintiano, vai entrando, apareceu o Gil. E bateu o Raul pra fora, tiro de meta pra equipe do Paulista, que rondou a boca do gol do Corinthians. A saída da bola, você vê, o Giba faz o quê? Marca os volantes e deixa os laterais, a bola saiu, hein? E vai embora o Engel, vai chegando pertinho na grande área, bela bola, virou na direita, Robertinho, Rodriguinho, perdão, bateu o Rodriguinho, espalhou o goleiro, largou o Engel, chegou. E agora colocada pra fora. Olha que o Raul chegou na chamada hora H. É, e ele fez a jogada correta o Engel, porque ele meteu a bola pra trás. Olha a liberdade, Rodriguinho, bom passe, condição legal, esqueceu a bola, Paulo André, recuperação do Guilherme, belo tiro, passando em cima, do lado esquerdo do goleiro, tiro de meta pra equipe do Paulista. Tá errado. Bom lance pra equipe do Corinthians. Chegou o Coringão, vai bater, bateu, cruzado, passando a direita, tiro de meta, jogada feita pelo Rodriguinho. Olha lá, Luciano, no placar, o cidadão tentando dar um jeito naquele rosa ali. Olha só, bateu na Pravi. Uma bomba do Patrick, bateu na Pravi do Walter. Tá tossindo no Paulista, ficou assustadíssima. Vamos até 46, mais um ataque do Corinthians. Prendeu ali o Rodriguinho, saiu o cruzamento, botando no Romarinho, subiu, botou pra fora, tiro de meta. E o Romarinho também sozinho no primeiro palco. teve duas saídas, bom lance do Danilo, vai chegando, pertinho da grande área. Abraçou pro Romarinho, gatilhou o pé direito, bateu, julho, defendeu, largou, completou, Diego Santos. Guerreiro, depois da sobra, botou pra fora. Tiro de meta Paulista. Olha que emoção não faltou nesse primeiro tempo, não, hein? Vem pelo lado direito, o Diego Macedo, fez o cruzamento pra grande área, atenção, agora! Guerreiro, guerreiro! Ele batou bonito, olhou, bateu, mesmo com a chegada do Diego Santos. Foi um escanteio, né? E eu tô falando Davi, 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 não é Davi. É David, o número 11 da equipe do Paulista. É David Batista, não Davi, como eu disse o primeiro tempo todo. O Raul vai consertar, atrasou o Raul, defesa desorganizada do Corinthians. Olha o time do Paulista tentando o gol, salvagio! Que chegada do Paulista, rapaz, vou te contar. E o Everton, e o de Nelson também teve tudo, o Everton cruzou, agora a bola passou por toda a extensão, tiro de meta para o Corinthians. Diego, Diego Macedo. Olha aí, olha aí, entra a zaga, deu certo, vai bater pro gol, Rodriguinho, grande defesa do Juliano! Ih, já pegou o filme, já saiu jogando. Olha o Corinthians, dá a boca no gol, toca ele em cabeça! Salve o Pedro, o campeão dos campeões! O Guerreiro, o Pedro e o Corinthians! Tocando no canto direito, o cruzamento do Emerson! Tocando a cabeça do Guerreiro! Lá do lado esquerdo, o Guerreiro subiu e cabeçou, não testou não! Cabeçou no canto direito do goleiro, o Juliano! Um para o Corinthians, zero para a equipe do São Paulo, aquele movimento de cabeça, não foi de festa! O Guerreiro que fez o gol de título mundial, vai ter um centroavante, um centroavante que luta a todo momento, 90 minutos, uma jogada incrível do Emerson, chegou na linha de fundo, meteu um cruzamento perfeito, tinha o Pato mais atrás e o Guerreiro meteu a bola no contrapé do Juliano. A participação do Emerson, recuperou, deu para o Guerreiro, o Guerreiro deu para o Emerson, vai lá para a grande área, bateu em cima do Juliano. Luciano, dá uma olhada para o céu, enquanto o juiz apita o fim do jogo, vai um brinquedinho aqui, rodando aqui, cada vez fica uma coisa nova no estádio, os drones. Terminou, 1 a 0 ganhou o Corinthians, o São Paulo ganhou por 4 a 0, passando pelo Mugimirim.